Boa noite a todas e todos. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Bom, enfim, tempos de quarentena, tempos difíceis, a gente está vivendo um momento singular na história. Eu estava falando que, como professor de história, a gente não tem um hábito, a gente não tem a memória histórica do confinamento. A gente nunca viveu as grandes guerras, a gente não viveu a peste, a gente não viveu coisas que a Europa viveu e tem na sua memória afetiva, familiar, essa possibilidade de enfrentar melhor isso em termos psicológicos, em termos culturais, em termos coletivos. A gente ainda está num momento, numa fase que ainda tem muita gente na rua, não entendendo a dimensão das coisas. A gente ainda tem uma quantidade grande de gente brincando, enfim, produzindo memes, isso é muito da cultura brasileira, né? Mas isso vai modificar, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ter uma situação mais delicada. A gente tem 300 mil pessoas infectadas hoje pelo coronavírus no mundo, 300 mil pessoas. E já temos 13 mil mortes no mundo por conta dessa pandemia, que é o que a gente está chamando. São 35 países com medidas mais drásticas para evitar uma tragédia maior. Então daí a gente está fazendo nesse domingo à noite essa live, essa conversa, para de alguma maneira também ouvir vocês, poder responder. Calma, é só por causa da minha corda vocal que eu dou aula há muitos anos, então sempre tenho isso. Mas eu vou estar voltando para Brasília essa semana, estou voltando para Brasília para ficar de vez lá. Eu falei com o Rodrigo Maia hoje, inclusive, sobre medidas e como fazer. O Congresso vai ter que funcionar de uma maneira também como nunca funcionou, online. Mas eu acho importante estar lá, algumas lideranças vão poder estar presentes lá. Falei com a Jandira hoje, falei com o Orlando Silva, falei com o Enio, que é o líder do PT. Muitas pessoas vão tentar se deslocar para lá, porque presencialmente, queira ou não, você consegue operar mais. Com todos os cuidados que a gente tem que tomar, evidente. Mas o Congresso meio que virou um pronto-socorro, no sentido de fazer coisas concretas que possam ajudar o país nessa hora. Então, eu estou indo para lá sem data para voltar para cá, porque também ficar nesse deslocamento de aeroporto não é a coisa mais indicada. Então, a minha ideia é ficar direto lá, mas em contato permanente com vocês, estar sempre falando, pensando nas medidas. A gente já tomou algumas medidas, a gente está trabalhando intensamente, ninguém faz ou fala de outra coisa. Mas daqui a pouco eu vou abrir para que vocês possam também perguntar, enfim, que a gente possa interagir. Eu estou muito preocupado, muitíssimo preocupado. Preocupado porque eu acho que isso vai chegar no Brasil de uma maneira, segundo todos os especialistas da área de saúde que eu confio, isso vai chegar de uma maneira muito contundente aqui no Brasil. E vai chegar num lugar onde a nossa saúde pública, apesar do SUS, que é um grande avanço garantido na Constituição de 88, temos muita fragilidade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. E essa desigualdade, diante da pandemia, ela vai matar mais do que em outros lugares. Eu hoje, por exemplo, conversei muito com moradores da Rocinha. A Rocinha, hoje, nesse momento, e eu queria começar com essa denúncia, está sem água. Eu falei com várias pessoas da CEDAI. A Rocinha tem um sistema de bomba, porque ela é uma favela muito vertical, enfim, tamanho de uma cidade, tamanho maior que várias cidades pelo Brasil afora. E ela hoje tem uma quantidade enorme de moradores sem água. Vocês imaginem, nesse momento, em qualquer momento isso é uma tragédia, mas nesse momento é uma comunidade daquele tamanho que está sem água. O que não acontece com todo o Rio de Janeiro se esse vírus se espalhar num lugar como a Rocinha? O que vai acontecer com os moradores da Rocinha? Com a dificuldade que tem hoje de atendimento médico, de leitos? Nós já temos esse problema crônico antes do coronavírus chegar. Então, essa é uma preocupação grande. E é o momento que a gente tem que dialogar. Essa semana, o governador Wilson Witzel, e todos sabem qual é a minha opinião sobre o governo Witzel, a opinião da esquerda sobre o governo Witzel, mas o governo Witzel chamou para um diálogo. Ele fez correto. Ele agiu bem. E nós fomos. Eu fui, o Molon, o Jandira, a Benedita, o Caleiro, eram 14 deputados. E nós conversamos a tarde inteira sobre medidas concretas para o Rio de Janeiro, o que a gente pode fazer. Não é hora da gente separar o país em oposição, situação, direita e esquerda. A gente está diante de uma tragédia que pode atingir, provavelmente vai atingir, de uma maneira muito dramática. É claro que quando a gente assiste o presidente da República não se comportar de uma maneira adequada, até hoje o presidente da República não se reuniu com os governadores. Isso é um absurdo. Até hoje o presidente da República não chamou o Congresso para uma conversa mais propositiva em relação ao coronavírus. Então não se trata de querer polemizar com o Bolsonaro ou falar mal. O Bolsonaro vem tendo uma postura que é singular. Ele difere de todos os grandes líderes mundiais nesse momento. Ele diz que é uma gripezinha. Ele contraria toda a ciência, contraria toda a medicina, contraria todos os líderes políticos mundiais. Olha o que está acontecendo na Itália. A Itália está com quase 5 mil mortos. Já é o país, já superou a China em número de mortos. Então não se trata de fazer uma oposição ao Bolsonaro nesse momento. Se trata, inclusive eu acho, a minha opinião, é que a gente deve transformar o Bolsonaro nesse momento em algo muito menor. É lamentável, porque ele tem uma posição muito estratégica, muito fundamental. Ele deveria ser um pioneiro nesse momento agora de uma grande gestão de crise. Mas não está sendo. Ele está jogando contra os interesses mais republicanos que a gente tem. E a gente evidentemente critica, mas eu acho que não é hora de priorizar. Eu acho que agora é buscar a solução. Por isso que o Congresso não pode fechar, o Congresso não pode parar. A Assembleia Legislativa não pode parar. As câmaras de vereadores precisam funcionar. A gente tem que buscar solução e conversa com todos. Tem que dialogar com quem a gente não tem o hábito de dialogar. Tem que buscar alternativas. Tem que conversar com os moradores das favelas, que conhecem as favelas. A informação precisa chegar. A gente precisa garantir leitos. A gente precisa transformar uma gestão de crise como essa. Eu hoje conversava com vários especialistas aqui do Rio de Janeiro. Por exemplo, tem alguns hotéis vazios no Rio de Janeiro. Na Ilha do Governador tem dois hotéis vazios. A gente pode pegar esses hotéis, mas isso já tinha que ser feito. Eu já liguei hoje para o vice-governador do Rio, inclusive. Pegue esses hotéis que estão vazios, próximo a áreas que provavelmente serão atingidos. E terão dificuldade. Porque tem já dificuldade de moradias construídas de forma muito precária para essas pessoas. Transformar esses hotéis em leitos. E essa gestão de crise. Você não pode esperar explodir o coronavírus para tomar já as medidas. Então está na hora de todo mundo fazer mais do que o que cabe originalmente a gente. Então é um momento realmente de muito esforço. Se você olhar hoje o que o presidente de El Salvador está dizendo. Vale a pena pegar o que o presidente da França está falando. O que o governo da Espanha está falando. O governo da Espanha estatizou todos os hospitais privados e disse a prioridade é atender a população igualmente. Isso é uma medida muito drástica. Uma medida muito dura. Mas é uma medida que dá a dimensão do que está acontecendo hoje na Espanha. E aqui, enfim, o presidente não toma nenhuma atitude para adquirir o equipamento que precisa. O Congresso, para falar um pouco disso, tomou já essa semana três medidas importantes. Votou o Estado de Calamidade. Essa foi a mais importante. Isso significa uma possibilidade fiscal mais robusta e mais imediata. Onde os governos vão poder gastar mais do que, em regras normais, não poderiam gastar. E é isso. Tem que gastar mesmo. O Estado é quem pode salvar a vida das pessoas. É o dinheiro público, é o poder público, que vai ter que salvar a vida das pessoas. E isso é uma boa reflexão para quem gosta de Estado mínimo, para quem defende Estado mínimo. Numa hora como essa, se você não tem Estado, se você não tem SUS, se você não tem capacidade pública de reagir, as pessoas morrem mais. A gente viu hoje uma imagem muito impressionante dos médicos cubanos voltando para alguns lugares e sendo aplaudido a medida do retorno dos médicos cubanos, que nunca deveriam ter saído daqui. Então, medidas, às vezes, movidas por um fanatismo, movidas por algo que é estreito, prejudica, na ponta, a realidade, a vida concreta das pessoas. O Congresso também votou a proibição de exportação de materiais que podem ser usados aqui no combate ao coronavírus, o que é bastante importante. Então, enfim, eu acho que a gente conseguiu ter coisas concretas no Congresso. Calamidade e a autorização dos fundos de saúde. Os fundos de saúde, eles têm uma rubrica muito pronta já, né? Você não pode gastar onde você quiser. Então, você libera, o Congresso já votou, você libera que os fundos de saúde possam, os fundos municipais e estaduais, possam ser usados no combate ao coronavírus. São três medidas que o Congresso tomou fundamentais, que vão dar capacidade de reação a prefeituras e aos governos de Estado de agirem imediatamente. Tem outras coisas que a gente pode fazer, a gente está conversando muito, a gente está em reunião permanente, mesmo nesse momento onde tem pouca gente em Brasília, mas essa semana nós já vamos para lá. E ontem a gente fez uma reunião com mais de 20 deputados online, acho que tem propostas concretas. Eu, por exemplo, propus, e já apresentei projetos sobre isso, apresentei uma série de projetos, mas um concretamente, que, aliás, conversei com o governador, o Wilson Witt, sobre isso, que concordou com a ideia de não precisar saber como implementar. O governo está dizendo o seguinte, vai cortar a despesa. E está certo, tem que cortar a despesa porque você tem que ter grana, tem que ter dinheiro para ajudar os mais pobres, né? Ajudar quem vai ser mais vitimado pelo coronavírus, né? Pela expansão, que é muito rápida do vírus. O que a gente está defendendo? Que essas pessoas que vão ter que ficar em casa, e essa recomendação é correta, as pessoas têm que ficar em casa. É muito importante isso. Agora, ficar em casa, quando você tem uma situação de maior conforto, é uma coisa. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, são 6 milhões de habitantes, na cidade do Rio de Janeiro. Você tem 1 milhão de habitantes, na cidade do Rio de Janeiro, vivendo numa casa com um único cômodo, com uma média de 5 pessoas. O que significa uma pessoa que vive um único cômodo, com mais 5, ficar dentro de casa? Não é fácil, né? Essa pessoa tem muito pouco acesso à possibilidade de você ter o que fazer dentro de casa. E isso não é por um dia, por dois dias. A gente não sabe nem o prazo. Isso pode durar um mês, dois meses, três meses. Então, você precisa transformar. O poder público tem que dar a essas pessoas o direito de ficar em casa. Ela tem o dever de ficar em casa, e é isso. Vai ter que ter o dever. Assim, a gente vai... As pessoas vão precisar ficar em casa. Ok. Mas ela não pode perder o emprego. E mais, ela precisa ter condições de ficar em casa com dignidade. Ninguém vai ficar em casa vendo o filho passar fome. Essa conversa nós tivemos de forma muito franca com o governador, e com o secretário de saúde, e com outros secretários do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso vale para o Brasil inteiro. Hoje, eu conversei com o Flávio Dino, que faz um excelente trabalho no Maranhão. As medidas precisam fazer com que as pessoas possam ficar em casa. Porque não vai ser o poder de polícia que vai resolver nesse momento. Por mais que eu esteja claramente dizendo, Acho, sim, que tem que haver a reclusão. Acho, sim, que as pessoas têm que ficar em casa, porque a medida de saúde é emergencial, é dramática. Agora, o que a gente precisa entender, é que se você garante uma renda mínima, de um salário mínimo, e aí, após o Paulo Guedes, 200 reais, desculpa, isso é uma sacanagem, né? 200 reais para uma família ficar em casa, não vai ficar com 200 reais. Agora, garante para essa família um salário mínimo. Você hoje pode pegar dinheiro do Tesouro e colocar lá. O salário de calamidade foi votado. Se você tiver que mexer no teto de gastos, o que eu acho importante, para que você possa ter uma outra perspectiva orçamentária, você faça isso, porque a vida das pessoas tem primeiro lugar. Você não pode ter uma quantidade enorme de gente morrendo e achar que isso é normal. Não é normal. Não é uma situação de normalidade. Então, que se faça o que tem que ser feito para salvar a vida das pessoas. Garanta lá para o trabalhador informal, nós temos 12 milhões de desempregados. Nós temos 38 milhões de pessoas subempregadas, subempregadas, precarizadas, como a gente chama. Tem que ter um salário mínimo para essa pessoa ficar em casa com essa família, para evitar um dano maior da saúde pública. Nesse momento, não vai dar para separar saúde pública e economia. Mas a economia e a saúde pública precisam servir à garantia da vida, à garantia da dignidade. É disso que a gente está falando. E, nesse sentido, você não pode fazer com que essas pessoas paguem água, luz e gás. Eu propus isso para o governador. Suspende cobrança de água, luz e gás. O Estado não está economizando? O Estado não está cortando um monte de coisa? Essa pessoa vai ter que cortar. O que um trabalhador pobre vai cortar? Ele não pode ter a luz dele cortada, não pode ter a água dele cortada. Não adianta falar lava a mão e corta a água. Não dá. Então, suspende. Suspende o corte e suspende a obrigação de pagamento. As concessionárias vão ter que segurar esse prejuízo. Não dá para só o pobre segurar prejuízo. Isso não pode acontecer. Então, isso, evidentemente, são medidas drásticas, mas medidas necessárias, fundamentais nesse momento. Então, a gente propôs isso. A gente propôs que o microempreendedor, que a gente chama de MEI, eles pudessem ter também o auxílio-desemprego de um salário mínimo. Porque não dá para pensar... Gente, não é à toa que a gente chama de salário mínimo. Porque não pode ganhar menos que isso. Por que a gente chama de mínimo? Porque não pode ser menos. Então, não pode ser 200 reais que um Paulo Guedes quer. Isso é uma piada. Isso é alguém completamente fora da realidade. Então, o MEI... Vamos imaginar uma situação que é clássica no Rio de Janeiro. Um pedreiro que é casado com uma manicure. E essas pessoas moram, enfim, em alguma periferia. E aí? Essa pessoa não está em nenhuma fila de projeto de assistência social. Porque eles podem tirar ali 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês. Como é que eles vão viver? Quem que essa manicure vai atender? Quem que obra o pedreiro vai trabalhar? Acabou. Eles não têm dinheiro guardado, muito provavelmente. Como é que eles vão viver? A renda da família acaba, a zera? Se essas pessoas não tiverem pelo menos um salário mínimo durante 3 meses, 4 meses, essas pessoas vão fazer o que da vida? Aí não adianta ficar em casa. Ficar em casa como? Como e o quê? Então, a gente precisa transformar o que a gente está chamando de estado de calamidade em políticas públicas com recurso público para salvar a vida das pessoas. A gente tem proposta concreta sobre isso. A gente está estudando. A gente está vendo da onde tira. A gente está conversando com todos os setores. Eu estou ligando. A gente passa o dia inteiro ligando para todo mundo, conversando com deputados do centro, deputados mais conservadores. Não tem problema. Essa hora é uma hora que tem que estar todo mundo junto com muita responsabilidade sobre o que vai fazer. Por isso que eu acho que a polêmica com o Bolsonaro não vale a pena ser alimentada nesse momento. O Congresso não pode parar de fazer o que está fazendo. O Congresso não pode parar nesse momento de votar coisas como essas para tratar de Bolsonaro. O Bolsonaro era muito pequeno perto do drama que as pessoas vão viver. Vamos tratar do Bolsonaro depois. Deixa a gente resolver. Deixa a gente fazer com que as pessoas não morram para depois tratar do Bolsonaro. Enfim, é isso. Tem que ter escala de prioridade. O Congresso não pode nesse momento entrar num projeto que dê mais importância do que ele deve ter. Então, tem propostas concretas. Não sei se você já tem pergunta, Beto. Tem gestões de projetos e tem muita gente perguntando sobre os autônomos, por exemplo. O pessoal está perguntando se é possível pensar um projeto para isentar o auxílio, a contribuição mensal do INSS. Todo autônomo paga R$50 por mês. Claro. Não sei se vocês ouviram aqui. O Beto está aqui do meu lado me ajudando. Tem uma equipe aqui atrás. Pedro, Isa e Beto. Mas a gente apresentou uma série de coisas. Por exemplo, o MEI, para ele ter o direito ao auxílio-doença, ele tem que ter um ano de pagamento do INSS. A gente está propondo que isso seja suspenso e ele possa ter auxílio imediatamente. Eu acho que isso vai passar, porque é muito razoável. Imagina, o cara é MEI há menos de um ano, ele não tem direito ao auxílio-doente, ele está doente, no momento vai ficar todo mundo doente. Então ele tem que ter direito ao auxílio-doença antes de completar um ano. Isso é uma proposta razoável que pega o Mico Empreendedor. Quando a gente está falando de Mico Empreendedor, o MEI, a gente está falando de 8 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. Então a gente tem que olhar para essas pessoas. Essas pessoas estão no dia a dia e elas não estão nas filas de projetos sociais, como eu falei. Então vai. E outra proposta que a gente também fez, Beto, é da taxa mínima, que é o valor simbólico para as contas de água, luz, esgoto, enfim, e gás. A gente está propondo taxa mínima para quem é MEI durante esse tempo. Porque a gente não pode fazer com que as pessoas percam a receita e elas mantenham a despesa. Ela não pode. A gente vai ter que fazer com que ela tenha alguma receita e que elas não tenham despesa. Se isso não acontecer, se esse equilíbrio não acontecer na vida dos mais pobres, o que vai matar as pessoas não vai ser o vírus, vai ser a desigualdade. Que é sempre quem mata, mata no Brasil. Então a gente não pode cometer esse erro. Todos esses projetos nós já apresentamos. Mas não basta apresentar. Eu não quero ter aqui também um papel de quem apresenta projeto para dizer que apresentou e ficar tudo bem. O importante é aprovar. E aí para aprovar, não tem que ter autor. Para aprovar, tem que ser de todo mundo. Uma coisa que a gente tem falado muito é no grupo da oposição. Nós somos 130 deputados de oposição no chamado Bloco da Minoria, o que é pouco, perto de 513, mas é um grupo muito atuante, é um grupo que está muito firme, é que as propostas sejam de todo mundo. O Orlando Silva, por exemplo, que é o deputado PCdoB de São Paulo, que é muito atuante, é ótimo, ele está muito preocupado com a questão do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que é um grande debate que pega pessoas com deficiência e pega idosos. E a gente tem que fazer com que o BPC possa ser garantido imediatamente com valor maior, porque o BPC foi muito atingido pela reforma da Previdência e agora a gente precisa recuperar isso num momento de crise absoluta. Então, tem propostas muito concretas visando enfrentar exatamente a questão da desigualdade. Mas, diga, Beto, tem pergunta? Como é que está aí? Tem pergunta sobre saúde também. Boa noite. Como o senhor vê a MP baixada pelo presidente Bolsonaro liberando aeroportos e rodoviárias, indo contra os pedidos dos governadores? É, essa MP chegou no Congresso essa semana. O que diz essa MP do Bolsonaro? Na verdade, é mais um erro do Bolsonaro, no nosso entendimento, da oposição. Essa MP diz o seguinte, ele diz que é dele a responsabilidade de qualquer medida que possa restringir acesso aos estados. Ele quer, nesse momento, olha como é grave o que está por trás disso. Queria que vocês entendessem. E, numa boa, gente, todo mundo sabe a minha opinião sobre o Bolsonaro. Mas não é disso que se trata. O Bolsonaro, nesse momento, é completamente sem importância. Eu não acho que ele é sempre sem importância porque ele ganhou a eleição, né? Então ele não é sem importância. Ele é o presidente do Brasil. Mas, nesse momento de pandemia, onde ele está indo abraçar as pessoas, onde ele diz que é uma gripezinha, ele perde a importância, ele perde qualquer significado. E tem que ser tratado assim. Só que quando ele manda uma MP para enfrentar os governadores, primeiro, ele não chama os governadores para conversar. Não houve nenhuma reunião. Os ministros do Bolsonaro, vários deles, não atendem os governadores. É uma loucura o que está acontecendo. Nesse momento de crise. Imagina, os governos do Estado precisam do governo federal. Não se trata de você gostar ou não gostar de alguém. Eu passei uma tarde inteira com o Vítcio, conversando com ele, buscando soluções, e foi muito produtivo, e foi ótimo. E se chamar de novo, se for preciso de novo, vamos fazer de novo. Não tem problema nenhum. É a vida das pessoas, é a função pública da gente que está em jogo. Mas, enfim, o Bolsonaro não chamou os governadores para conversar, e mais do que isso, ele não só não chamou ninguém para conversar, como ele está enfrentando. Como alguns governadores tomaram medidas, por exemplo, de restrição, e eu não estou nem dizendo se essas medidas são corretas ou não. Vou dar um exemplo concreto para vocês. O Vítcio não pode, depende da ANAC, um governador não pode dizer que vai ter ou não vai ter avião. Mas eles são preocupados de chegar muita gente, algum tipo de controle tem que ter. Os governadores estão certos sobre isso. Porque se ficar circulando gente, vai haver uma contaminação em massa rápido e não tem estrutura de saúde para responder. Olha o que aconteceu na Itália. Teve muita gente no mundo que tratou mal, informou mal e depois ficou contando corpos. A gente não pode deixar que isso aconteça aqui. A gente não pode dar informação errada. Isso é crime. A gente não pode desconsiderar os efeitos visíveis que toda a ciência está indicando. Isso é crime. Então os governadores vão tomar medidas. O Vítcio tinha anunciado uma medida de dizer que os ônibus intermunicipais vão parar de circular. Eu entendo, porque ele quer diminuir a circulação das pessoas. Mas essa medida traz alguns problemas. Eu conversei, mas eu conversei com o governador, falei, olha, tem que ponderar. Ele falou, não, você está certo. Por exemplo, eu não tenho dúvida que nos hospitais da cidade do Rio de Janeiro, os grandes hospitais da cidade do Rio de Janeiro, tem vários trabalhadores que moram na Baixada Fluminense, que moram na região metropolitana do Rio de Janeiro. Se elas não tiverem como trabalhar, esses hospitais vão parar de funcionar. E não pode. Então uma medida, às vezes, bem intencionada, ela não é planejada com o mínimo de cuidado ou antecedência. E eu entendo a necessidade de tomar decisões porque a situação é muito grave, mas precisa ter planejamento. Mesmo que seja mais rápido, mesmo que seja em situação de pressão. mas tem que ter planejamento porque senão você pode tomar uma medida e causar um prejuízo maior ainda. Imagina os hospitais funcionarem mal porque não vai ter mão de obra, porque as pessoas não conseguiram chegar. Essas medidas, os governos estão tateando e vão tentar acertar. O que o Bolsonaro está fazendo é mandar uma MP que encara os governadores, que fala, olha, quem manda isso aqui sou eu, vocês não tomem essas medidas. E ele faz isso de uma maneira muito ruim. O Bolsonaro foi para os meios de comunicação, foi para um programa que eu prefiro não falar o nome, dizer que quem está na chuva pode se molhar, mas bota uma capinha. É um despreparo muito absoluto para uma área muito grave, um momento muito grave que está acontecendo. A proposta da oposição vai ser a devolução da MP. Não sei se a gente consegue, mas a gente vai pelo menos tentar alterar a MP. Ou seja, o Congresso provavelmente vai fazer um texto, o que a gente chama de substitutivo, para ser aprovado, para regulamentar isso, ouvindo os governadores. Até porque os governadores já têm uma carta assinada por todos os governadores. Os governadores se mobilizaram, hoje há uma carta dos governadores. Os governadores estão dialogando com o Congresso. Então, muito provavelmente, esse texto da MP vai sofrer uma alteração muito profunda feita pelo Congresso de acordo com os governadores, que são as pessoas que estão tomando as medidas necessárias para enfrentar isso. Então, sobre a MP, eu acho que é isso, acho que está esclarecido. O pessoal está pedindo para comentar que tem uma diferença entre autônomo que é MEI e os que não são nem MEI. Se tem algum benefício, se tem alguma previsão de receber algum benefício social além do... Tem, a gente tem, na verdade, a gente apresentou dois projetos, né? Tá, é, não sei se vocês, acho que vocês não estão ouvindo o que o Beto estava dizendo aqui do lado. Tem gente que é MEI que já entendeu o projeto da gente, que é o auxílio desemprego, o seguro desemprego, para quem é MEI durante esse tempo, mas tem um cara que não é MEI e que é precarizado, né? Como é que fica? Na verdade, a gente apresentou dois diferentes projetos. Um deles é sobre o MEI, já expliquei, e o outro é o renda mínima. O renda mínima diz respeito a essa fila que existe de pessoas precarizadas que precisam receber um salário mínimo durante esse tempo. Tanto para o MEI, o MEI, no que diz respeito às contas básicas, o MEI pagaria um valor simbólico dessas contas, né? Uma taxa simbólica, chamada taxa social. E para os precarizados, que não são MEI, que são mais precarizados ainda, eles não pagariam água, luz e gás durante esse tempo para que eles pudessem, enfim, não ter os seus serviços mais essenciais já que eles estão em casa cortados. E mais do que isso, né? que a gente pudesse também ter a renda mínima, ter um salário mínimo enquanto durar essa pandemia. E aí pode ser dois, pode ser três meses o tempo de duração. Mas tanto para um quanto para outro, você tem que fazer com que essas pessoas tenham o direito de ficar em casa, né? E não somente o dever. Se isso não for feito, se a gente não conseguir condições básicas de dignidade para que as pessoas fiquem em casa, elas não vão ficar. E aí o problema de saúde vai ser muito grave. porque nós temos um problema de saúde que pode durar três, quatro meses e nós temos um problema econômico que vai durar muito mais tempo. E aí a gente vai ter que buscar alternativas mais concretas também. Eu acho, assim, que nós vamos sofrer muito. Nós vamos passar por um processo de muito sofrimento, mas a gente vai ter que também arrancar a aprendizagem desse processo. Isso eu não tenho dúvida que a gente vai ter que fazer. Novos modelos de trabalho talvez tenham que surgir com maior capacidade cooperativa, com maior participação do trabalhador na produção e na renda, na produtividade. Eu acho que a gente vai precisar repensar esse mundo do trabalho. Eu acho que a gente tem que chamar da responsabilidade dos bancos. Eu estou estudando um projeto porque não pode os bancos que têm lucros tão absurdos e que se beneficiam tanto da desigualdade social do Brasil não pagarem uma conta agora nesse momento. Então eu estou estudando junto com outros parlamentares e outras equipes técnicas de que maneira a gente pode fazer com que esses bancos possam entrar nessa contribuição desse momento, mas tem que entrar. não pode ser só o pobre pagando a conta dessa endemia e a mudança econômica não pode não atingir os privilegiados, muito pelo contrário, é a hora de se fazer um lugar mais justo nesse Brasil. A gente tem propósito concreto sobre isso também, daqui a pouco eu falo, mas vamos lá, tem mais coisas? O Rafael está perguntando sobre corte de servidores, corte nos salários. Qual é a opinião? O que você acha? Se isso tem um impacto maior ainda na economia porque você tira o poder aquisitivo das famílias. Mesmo assim, não são salários altos, então acho que é bom. Isso é muito importante porque aí entra uma seara delicada, mas eu vou encarar aqui o debate porque tem uma... Bolsonaro é... Eu vou, enfim, aprofundar esse debate aqui. A pergunta que o Beto fez, deixa eu repetir a pergunta porque muita gente pode não ter ouvido, é se a gente é favorável a corte de salário de servidor. Não. Não, porque nesse momento você não vai ajudar a economia cortando salário. O valor que você vai arrecadar desses salários cortados é um valor irrisório perto do que você precisa para enfrentar o custo que vai ter essa pandemia toda no Brasil. Então isso é uma medida que é contra o servidor público e nesse momento não faz o menor sentido. Olha aí os servidores públicos da área da saúde, não só da área da saúde, a responsabilidade que tem. Então acho que é ruim essa proposta, a oposição inteira vai votar contra isso. Mas nasce uma outra questão que eu acho que é importante que diz o seguinte, olha, o Bolsonaro ele é eleito não por ser um cara antipetista, tinha muitos antipetistas, o Bolsonaro é eleito por uma questão de conseguir ficar com uma imagem antissistêmica. O Bolsonaro fica como antissistêmico, antissistêmico e fora da política e tem um setor bolsonarista nesse momento tentando desviar o debate das propostas concretas de saúde e dizendo o problema é da política, fecha o congresso, imagina se fechar o congresso, tira salário do deputado, diminui o salário do deputado, isso é uma questão de bom senso. Mas a ideia de ter é uma ideia bolsonarista que custou muito caro pra gente, né? Custou muito, foi muito difícil pra gente, olha o resultado disso que é a eleição do Bolsonaro, a tragédia que está sendo nesse país o resultado que deu isso. O Congresso Nacional com todas as suas limitações, com todos os seus problemas é quem está reagindo, é quem tem com toda a sua complexidade buscado saída pra isso. Não é matando a política, não é matando a representatividade, a gente tem que melhorar a representatividade, a gente tem que melhorar a política, a gente tem que qualificar a política, mas muito cuidado com esse discurso que tenta dizer que a culpa de tudo é da política, né? Eu acho que é na política que a gente resolve as coisas, né? Na política que é o lugar da polis, do debate, da democracia que a gente resolve, assim, imagina se esse desejo autoritário de fechar Congresso estivesse valendo, de fechar o Supremo estivesse valendo. Nenhum lugar se tornou melhor no mundo com ditaduras, muito pelo contrário. Então, que a gente possa buscar recursos concretos. E a gente tem propostas, por exemplo, taxação de grandes fortunas. A gente já debatia isso na reforma tributária, já no ano passado, e agora a gente está apresentando isso com mais força. E eu já tenho reunião marcada essa semana com vários deputados do centro para falar sobre isso. O Brasil tem super ricos, com um número muito pequeno, que não são taxados. Por exemplo, imposto de renda no Brasil não taxa lucro. Vocês sabiam disso? Em vários lugares do mundo, em vários lugares do mundo, o lucro, ele é tributado. No Brasil, o lucro não é tributado. Por que não? Então, vamos tributar lucro. Vamos criar um novo tributo sobre herança. Vamos tributar mais. Os valores que você consegue, os valores que você pode conseguir, tributando herança, tributando grandes fortunas, promovendo mais desigualdade, tirando de quem mais tem, é muito maior do que afetando o servidor público que tem a sua função. Então, vamos tirar realmente de quem tem. E vamos entender que tipo de recado está tentando ser dado por trás de supostas boas intenções. Tem muita gente perguntando sobre também adiamento de taxas, enfim, pequenas e médias empresas, se vão ter abatimento. porque é uma proposta que o governo federal já apresentou de adiar alguns tributos. Essa proposta não foi ruim, não. Essa proposta do Guedes foi boa, porque, na verdade, o pequeno e médio empresário é quem mais oferta emprego, né? É quem mais oferece emprego no Brasil, não são os grandes empresários. Quem mais oferece emprego no Brasil é o pequeno e médio empresário. Então, você tem que ter um alívio da carga tributária, você tem que ter um alívio da carga fiscal desses pequenos e médios empresários para fazer com que eles não mandem as pessoas embora. Eu acho que isso é muito importante. neste ponto, eu acho que as medidas do Guedes foram boas. Eu acho que é importante você atender aí uma demanda do pequeno e médio empresário para que ele não transforme a sua crise numa demissão em massa. Eu acho que isso é, sem dúvida alguma, muito importante. Isso já está sendo feito. A gente propôs um outro ponto, porque a gente apresentou muita coisa e na hora a gente nem lembra de tudo. Mas, por exemplo, o trabalhador, quando ele para de trabalhar, ele é os 14 primeiros dias quem paga é o seu patrão, depois é o INSS. A gente fez um projeto que o INSS assuma de imediato esse custo, que os 14 primeiros dias não fique com o pequeno e médio empresário. Isso alivia uma carga financeira muito grande do pequeno e médio empresário que também tem que ser olhado nesse momento junto com o trabalhador, porque não adianta. Se nós vamos defender o trabalhador, aí você inviabiliza o empregador e ele manda o cara embora. A gente não pode deixar isso acontecer, então tem que olhar para o pequeno e médio empresário, sim. Eu acho que as medidas do Guedes foram boas, mas tem outras que a gente pode também ajudar. Tem muita gente perguntando sobre política, sobre o estado de sítio e possível adiamento de eleição. Sobre adiamento da eleição, eu já falei. Eu acho que, inclusive, tem muita gente me ligando querendo falar de eleição. Eu já falei que eu não falo sobre isso. Eu acho que isso não é assunto agora. Agora vai depender do calendário da pandemia. Vai depender do que vai acontecer. Porque, por exemplo, o Mandetta, ministro da Assembleia, da Saúde, ele deu uma declaração, vocês devem ter visto, dizendo que tudo só deve ser normalizado e a gente vai viver algum sintoma de tudo isso até setembro. Se isso for verdadeiro, se concretizar essa projeção, é muito difícil imaginar que você tem uma eleição em outubro. Não dá. Não dá para ter. Mas dá para ter em novembro? Dá para ter... A mentalidade do TSE hoje é de tentar garantir a eleição. Eu acho que eles estão certos. Eu acho que quando você tem um presidente com tendências ditatoriais, você não pode vacilar no direito eleitoral, no direito do voto, no direito da democracia. É claro que você não pode perder a sensibilidade e manter uma eleição em condições completamente impróprias. Então, é possível que tenha que adiar... Agora, quanto vai adiar essa eleição? Quanto vai adiar a data? Enfim, não sei. Mas isso está completamente fora do meu interesse. então acho que agora a energia total é em cima da questão do coronavírus. Que medidas concretas a gente pode fazer para ajudar a vida das pessoas? Porque o que está para vir por aí é muito grave. E a outra, sobre a eleição, sobre o Estado de Cis. Ah, gente, aí, olha, é isso, né? A gente vai ter que... Um olho no peixe e outro no gato, né? Porque nesse momento onde o Bolsonaro não se reúne com os governadores, não apresenta a proposta concreta, ao contrário de todos os líderes mundiais, inclusive os de extrema-direita, minimiza o significado da pandemia, ele apresenta uma fala dúbia dizendo que levantou, está pedindo estudos sobre viabilidade de Estado de Cis. O que a gente comenta sobre isso? A gente lamenta, né? Gastar energia com isso, mas a gente tem que estar atento. Porque nós sabemos que o Bolsonaro é um presidente que defende ditadura, que defende torturador, que defende tortura, que defende... Enfim, não é de agora também. Ele faz isso há 30 anos, que ele defende essas barbaridades. Mas ele foi eleito. Votaram nele, mesmo ele defendendo isso há muitos anos. E ele tem uma veia autoritária que é histórica. a gente não pode descuidar disso. Mas nesse momento, óbvio, não tem cabimento. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar os... Eu sei que todo mundo tem coisa mais importante para fazer, mas se você olhar o que vem dizendo o Olavo de Carvalho, que é um mentor do presidente da República, é muito grave. O Olavo de Carvalho vem dizendo sistematicamente o seguinte, O Bolsonaro foi eleito para destruição. O Bolsonaro foi eleito para acabar com o sistema e criar uma outra coisa. E ele está perdendo isso porque ele está tendo que atender as instituições. Atender as instituições significa criar medidas para combater o coronavírus e não deixar as pessoas morrerem. É inacreditável que a gente tenha que ouvir esse tipo de coisa, essa insanidade, nesse momento. E aí, nesse momento, começa a comprar uma briga com a China, o que o Eduardo Bolsonaro fez. Aqui eu tenho uma estratégia de desvirtuar, de jogar o debate para o outro lado e de jogar o debate fanático. De alguma maneira, arregimentar a sua força fanática contra a China. Você imagina a China, a maior potência mundial, a maior parceiro econômico do Brasil. A maior parceiro econômico do Brasil. O projeto de deputado lá com o desejo de ser embaixador, filho do presidente, faz uma declaração dessa. A China está ajudando o mundo inteiro no combate ao coronavírus. inclusive no que diz respeito ao acesso ao ventilador mecânico, que é um aparelho decisivo e que nós temos pouquíssimos aqui e que numa operação de guerra, uma guerra contra o inimigo invisível, que é o caso que a gente está vivendo, isso já devia estar sendo feito. O governo Bolsonaro também não está fazendo o que deveria fazer nesse sentido. A China está ajudando vários países. A China hoje é o país mais bem sucedido no enfrentamento ao coronavírus. É quem está conseguindo reduzir drasticamente a letalidade. não é o momento de brigar com a China, se é que existe algum momento de brigar com a China, mas agora não é. Mas é um projeto fanático, é um projeto de você tentar desvirtuar isso. O Estado de Sítio, que é a origem da pergunta, tem um pouco isso. Eles têm o desejo de autoritário, e aí eu queria gastar um tempo aqui para dizer, se você pensar na estrutura de poder do Bolsonaro, você vai entender um pouco isso. Bolsonaro, de um lado, tem relações com milícia, isso não é nenhuma novidade, eu denuncio isso há anos, e é controle de território, de grupos armados, as relações da família Bolsonaro com a milícia são históricas, do outro lado, ele pega os generais do exército e bota em cargo os chaves, do outro lado, ele faz projetos de arma para armar a sociedade, e a gente sabe quem é que vai comprar arma, é essa militância bolsonarista que vai comprar arma, então arma a sociedade, tem relação com a milícia, cria relação política com os generais, e do outro, estimula a polícia militar, como o caso que aconteceu gravíssimo no Ceará, a quebrar o monopólio da força, que é a razão do Estado para fazer com que a polícia seja uma guarda pretoriana do presidente. Essa é uma estrutura de um projeto de poder muito autoritário e muito perigoso. Não à toa, ele tem como principal adversário o Congresso Supremo para que ele possa ter o poder absoluto através da força. Bolsonaro é eleito num processo democrático, mas não se contenta com os limites da democracia e quer destruí-la num processo permanente. é essa a mentalidade do seu mentor e é o seu projeto político. Quando vem uma pandemia como essa, ele tem que se mostrar presidente, não um ditador. Ele tem que se mostrar alguém capaz de dialogar com as instituições para reagir e ter recurso e ter inteligência e ter produção de política pública. Ele não tem. Ele tem um projeto tirânico. E aí entra em choque. Daí, eu acho que entra o seu desejo de estar de sítio. e, evidentemente, nós vamos enfrentar isso com toda a força. Tem só mais duas perguntas. Vamos lá. É o horário, né? Tá. Uma pessoa chamada Renata Souza perguntando sobre a auto-organização das favelas. Se tem, enfim, o que você já ouviu, o que pode ajudar a divulgar. E pediram mais uma vez, apesar de já ter falado, porque as pessoas vão entrando ao longo, sobre o tempo de gasto, como é que isso está implicando na falta de investimento no SUS e se está afetando o atendimento com o coronavírus. Bom, são duas perguntas. uma das perguntas é da Renata Souza. Eu imagino que seja a nossa Renata Souza. Renatinha, deputada estadual do PSOL aqui do Rio de Janeiro, foi da nossa equipe durante tanto tempo e é uma deputada de tanto destaque hoje, presidente da Comissão de Direitos Humanos, esse agente de orgulho. Renata pergunta sobre a questão da auto-organização das favelas. Eu hoje conversei com a Renata, a Renata me liga todos os dias, ela não consegue ficar longe. E a Renatinha hoje estava me dizendo que é na Maré, a Renata é oriunda na Maré, vive a vida inteira na Maré. Eles estão organizando junto ao jornal O Cidadão, eles estão organizando com uma série de outras entidades. Eu fiquei de falar com a Eliana também, que é da Rede na Maré, sobre a possibilidade das organizações que atuam na favela. As favelas hoje têm muitos núcleos de comunicação, núcleos de educação, tem uma série de núcleos hoje que vão ser fundamentais. Quem conhece a favela é quem mora na favela. Então, como é que você pode fazer a informação circular melhor? Como é que você pode organizar aquela comunidade melhor quando chegar o pior momento? Como é que você pode fazer uma operação que o Estado deveria estar fazendo? Conforme as pessoas forem contraindo o vírus, quem elas procuram, onde procuram, a quem recorrer, essa organização comunitária da favela é muito, muito, muito importante e pode salvar a vida. A Renata está fazendo isso na Maré. Outras pessoas estão fazendo isso no Alemão. Eu sei do Raul Santiago e tantos outros e em outros lugares também. Eu acho que a gente tem que buscar fazer com que isso aconteça em todos os lugares. A gente não pode esperar o Estado cumprir aquilo que até agora não cumpriu. Teto de gastos eu já falei, falo de novo. Essa é uma medida que eu particularmente, e não sou só eu, tem vários economistas que estão defendendo isso. A Mônica defende isso, a Laura defende isso. Enfim, tem vários economistas de vertentes diferentes de pensamento que estão defendendo isso, que é você mexer no teto de gastos agora porque você precisa ter mais liberdade orçamentária para fazer com que esse dinheiro chegue com outras regras a quem mais precisa. O Estado de Calamidade já foi votado, mas eu acho que ele não é suficiente para tudo que nós vamos precisar. Então, mexer no teto de gastos é muito importante. Não é simples porque dentro do Parlamento tem uma corrente que não aceita desse jeito nenhum. Tomara que a realidade não se impõe de forma tão trágica que a gente tenha que aprovar isso em outras condições. Mas esse é um debate que a gente vai fazer, mas não é fácil de aprovar, mas eu particularmente defendo intensamente. Gente, eu já não sei há quanto tempo eu estou falando aqui, mas já tem quase 45 minutos e queria agradecer muitíssimo. Eu acho que a gente pode fazer uma próxima, no próximo final de semana. Eu vou estar em Brasília direto, mas eu faço de lá e a gente vai ficar em contato permanente com vocês. Eu não sei como é que vai ser o ritmo de Brasília essa semana, a gente tem a MP, a gente tem outras coisas importantes, eu vou estar direto lá. Muitíssimo obrigado, cuidem-se, realmente é muito importante que vocês não saiam de casa, é muito importante que vocês conversem com as pessoas de casa, conscientizem, preservem principalmente as pessoas mais idosas, preservem as crianças, em que a gente consiga passar por esse momento difícil junto. É um momento também de criação de novas relações sociais, afetivas, psíquicas, a gente vai ter muita dor, mas eu espero que a gente também tenha muito amor, muita capacidade de trabalho, muita capacidade de reação. E quero terminar dando os parabéns aos profissionais de saúde, que são extraordinários, que mostram um valor incrível, uma dedicação de amor à vida através da profissão, todo, todo, todo o meu respeito, toda a minha admiração a todos os profissionais de saúde, principalmente da rede pública, mas não somente, que nesse momento são tão decisivos à vida da gente. É isso, obrigado, bom domingo, boa semana para todos vocês. Beijo. Deixa eu que aperto aqui, encerrar, foi.